Tudo bom, pessoal? Eu tenho certeza que vocês se lembram de um vídeo que eu fiz há aproximadamente dois meses atrás, falando de um cenário, falando de um possível acontecimento que viria em razão dessa história, dessa crise que se instalou. Eu tracei alguns números, eu tracei algumas metas, eu falei do dólar, eu falei para vocês de algumas consequências piores do que aquelas que as pessoas estavam prevendo. Eu comecei a desenhar um cenário para vocês um pouco diferente daqueles que estava sendo mostrado. Algumas pessoas falaram, poxa, você está sendo pessimista, você não está olhando porque você não está se preocupando com a vida, porque você não está olhando para a vida do ser humano. Era exatamente o contrário. As pessoas com um pouco de inteligência conseguiriam entender um cenário que era exatamente oposto àquele que elas estavam sendo manipuladas para enxergar. Então eu trouxe para vocês aqui algumas notícias, por enquanto. Eu tenho certeza que daqui a um mês a gente vai gravar um outro vídeo trazendo e dizendo para vocês, olha, você lembra que eu falei lá atrás que isso ia acontecer? Assim como os vídeos quando eu falei para vocês dos dólares. Lembra quando eu falei para vocês da alta do dólar? 2016, 2017, 2018, 2019, vocês lembram desses vídeos? Quantas pessoas criticaram, quantas pessoas disseram, olha, não, você não tem ideia do que você está fazendo. Eu tive um comentário no vídeo, dois, três vídeos atrás, a pessoa comentou, falou, poxa, Daniel, se você entende do assunto, por que que você não faz uma live falando sobre esse assunto? Eu topo fazer uma live, topo fazer um debate, desde que a pessoa que esteja debatendo também entenda sobre aquele assunto. Aí a gente consegue debater, a gente consegue fazer. Se não, eu prefiro fazer vídeos. Então se alguém quiser debater sobre assuntos específicos, eu terei o maior prazer desde que essa pessoa consiga realmente agregar e não simplesmente tumultuar, que é o que a maioria das pessoas querem. Elas querem tumultuar, elas trazem um problema e te vendem a solução dentro do mesmo vídeo, né? Geralmente é sempre assim. As pessoas que criticam alguma coisa ou alguém, elas trazem um problema, apontam um problema e vendem para você a solução. Isso é manipulação. Vamos lá, eu vou trazer para vocês aqui uma situação. Notícias, tá? Eu vou deixar todas essas notícias aqui na descrição dos vídeos, vou publicar algumas aqui também para vocês irem vendo. Não sei se eu vou conseguir publicar aqui, porque a gente está com problema de edição de vídeo, mas eu vou tentar, tá bom? Vamos lá. New York Times de hoje. Uma grande preocupação começa a se instalar pela questão da perda de empregos, tá? No mundo inteiro, certo? Isso aqui é uma notícia hoje. Outra notícia que saiu, lembra quando eu falei para vocês que o mercado estava mudando? Muitas pessoas me perguntando, poxa, mas você, hoje você investiria em fundos imobiliários? Eu falei, comerciais? Não. Isso eu falei há dois meses atrás, tá? Por quê? As pessoas iriam perceber, assim como eu percebi, você não precisa de uma estrutura gigante. No meu caso, tá? Vou dar o exemplo de um dos nossos escritórios, um só. A gente tinha seis salas. Eu reduzi essas seis salas para três, porque nós decidimos que não havia necessidade de tudo aquilo, que algumas pessoas poderiam fazer o mesmo trabalho que elas estavam fazendo do escritório que elas montaram na casa delas. Então, quer dizer o quê? As empresas hoje vão encolher o tamanho delas. Não encolher a qualidade, nem encolher o tamanho de pessoas. Pelo contrário, vai sobrar dinheiro para elas contratarem mais pessoas. Mas isso é uma tendência que vai acontecer. Os escritórios, as lojas, as empresas, os restaurantes, a tendência é que eles reduzam o operacional. Aí vocês vão falar assim, ah, Daniel, lógico, eu tenho certeza. Algumas pessoas que torcem contra sempre, né? As pessoas extremamente negativas, elas vão falar assim, ah, mas é você isso. Não, não sou eu. O CEO do Twitter falou isso daqui, que hoje os funcionários dele vão trabalhar remotamente e eles já estão estudando a possibilidade deles trabalharem remotamente para sempre, para nunca mais voltar para dentro do escritório físico fechado, onde todos estão ali, tá? Aí vocês podem falar para mim, poxa, mas isso aí é um absurdo, porque é só ele que falou. Não, também aqui, ó, Romani saiu, tá? XP anuncia trabalho, home office, a partir do momento e que pretendem trabalhar permanentemente, certo? Isso é uma tendência mundial. As pessoas que criticaram lá atrás, dizendo, não, Daniel, você está sendo contra o mercado, você está querendo prejudicar, você está querendo... Não, prejudicar são essas pessoas que estão criando situações, criando histórias, criando fake news, criando coisas falsas para iludir as pessoas e vender coisas atreladas a isso, certo? Vamos lá. Outra coisa que eu falei para vocês, eu bati lá atrás também, eu falei, olha, esse lockdown, esse fechamento todo que estão fazendo é uma coisa insana, porque nós não vamos salvar vidas, nós vamos matar mais pessoas, tá? Isso é uma coisa óbvia, se você parar para raciocinar, isso é uma coisa óbvia e virou notícia de todos os jornais, então vamos lá. New York Times falando que a fome vai ser o pior caso de mortes no mundo, na história, certo? Por causa dessa história do lockdown. A economia do mundo parou, as pessoas vão morrer de fome. Aí, vocês podem olhar aqui também, houve aqui uma outra publicação da United Nations, ou seja, das Nações Unidas, falando que este ano o número de pessoas em fome deve dobrar no mundo, certo? Em razão da economia causada pela doença. Então, está aqui, o número de pessoas com fome no mundo deve dobrar, e o número de mortes dessas pessoas por fome no mundo deve aumentar em 38%, certo? Nós estamos falando numa quantidade razoável, eles falam aqui, se eu não me engano, em 900 mil pessoas, se eu não me engano, eu li alguma coisa, algo assim, mas eu vou deixar aqui para vocês irem lendo, vocês podem pesquisar também no Google. Outra aqui do New York Times saiu falando exatamente a mesma coisa, que a crise de fome global vai matar muito mais pessoas do que a própria doença, certo? Em razão da economia. Como eu falei lá atrás para vocês, estávamos trocando vidas, nós estávamos trocando uma por cinco, certo? Salvamos uma, matamos cinco. Vamos lá. Outra coisa que tem falado muito, lembra que eu falei para vocês? Eu trouxe inclusive aqui entrevista com psicólogo, psiquiatra, debati isso com vocês, vamos lá. CNBC publicou que a crise criou a perfect storm, quer dizer, a tempestade perfeita, tá? Quando eles usam o termo perfect storm aqui, eles usam para grandes furacões que são extremamente destrutivos, né? É a tempestade perfeita para destruir tudo, quer dizer, eles estão falando aqui em que as pessoas estão hoje num mundo perfeito para crises de suicídio. E hoje, vocês vão ver que tem aqui, eu não lembro em qual deles que foi, que houve aqui, foi nisso aqui, ó. Também do New York Post, perdão, do Washington Post, ele fala aqui que a crise está levando a um colapso de saúde e as pessoas estão entrando num caos de suicídio, as pessoas estão se matando, muitas, 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 por causa da falta de emprego, do desespero familiar, das crises emocionais. O número de pessoas com crises emocionais cresceu absurdamente, certo? No mundo inteiro. E outra aqui, eu trouxe aqui para vocês também, da Bloomberg, que falou que espera-se, até o final desse ano, tá? Espera-se um aumento de 75 mil mortes por suicídios relacionados à crise, relacionados à crise, ok? Então foi isso que eu falei para vocês, eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês porque as pessoas, às vezes, elas se sentem um pouco incomodadas com aquilo que a gente fala, com o resultado que a gente traz, com as coisas que a gente costuma trazer para as pessoas e tentar alertar um pouco antes, dois, três, seis meses antes do que está acontecendo. Muitas vezes isso pode impactar no bolso delas e é onde cria a maior revolta, né? Onde as pessoas falam, poxa, precisamos silenciar porque isso está incomodando a gente. Então, eu trouxe aqui para vocês, são as notícias. Mais uma vez, como aconteceu lá atrás, 2016, 2017, 2018, 2019, quando eu vinha falando para vocês, questão do dólar, questão da economia, questão da sucessão presidencial, o que poderia acontecer, o que a gente poderia esperar, o que a gente não poderia esperar. Lembram do vídeo que eu falei para vocês? Talvez as pessoas estavam colocando muita expectativa em cima do presidente Bolsonaro, porém a gente dependia do congresso para conseguir fazer algumas coisas, né? A gente ouviu muito, ah, mas ele vai ser um ditador, ele é um tirano, ele é um militar. Se ele fosse, ele não, ele estaria conseguindo fazer tudo aquilo que ele tinha prometido, né? Infelizmente, a gente esbarra ali no congresso, a gente esbarra no Maia, a gente esbarra no STF, a gente tem uma série de problemas aí que a gente acaba esbarrando que, infelizmente, o governo não consegue fazer, né? Os interesses políticos dos governadores de alguns, os interesses políticos de alguns deputados, de alguns senadores, de alguns ministros, infelizmente isso acaba travando. Eu falei isso para vocês logo depois das eleições, no final de 2018, se você for lá olhar nossos vídeos, com certeza você vai achar esse meu vídeo falando isso para vocês, inclusive projetando o dólar para uma possível alta que poderia vir uma possível queda se houvesse algumas reformas que não houveram, porém a alta que aconteceria. Muitas pessoas estão falando no dólar a 7, eu realmente acredito no dólar perto de 7 no final desse ano, eu acredito que a gente deve ter sim um problema grande, mas eu vou gravar um vídeo para vocês falando especificamente sobre isso, dizendo quais são as vantagens do dólar alto, quais são as desvantagens do dólar alto. Muitas pessoas acham, poxa, é muito bacana o dólar alto porque a gente exporta mais e a gente capta dinheiro. É, mas não esquece que muitos dos produtos que a gente consome, muitos produtos brasileiros estão atrelados ao dólar, principalmente os produtos de commodities, como arroz, feijão, essas coisas que estão no mercado internacional. Então esses valores vão subir, carne vai subir, uma série de coisas que está atrelado à cotação internacional do dólar, vai subir, vai atrelar no seu bolso. Consequentemente, se nós estamos em crise, o seu dinheiro vai perder valor e o preço vai subir, ou seja, você vai empobrecer. Então tem uma série de coisas aí que eu quero falar para vocês. Quero falar para vocês também no próximo vídeo como a gente pode blindar isso, como a gente pode proteger isso, como a gente pode dolarizar um ativo, seja num investimento internacional, seja numa bolsa, seja... Eu vou trazer isso para vocês, eu não quero falar agora todos esses assuntos num vídeo só para não ficar também tão muito longo, mas era isso que eu queria trazer. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, deixa seu comentário, você que viu esses nossos vídeos lá atrás, acertamos, erramos, você que viu esse vídeo hoje, que a gente estava falando já há um tempão que ia acontecer isso, essa quebradeira de empresas, o poder judiciário se preparando para recuperações judiciais em massa, grandes empresas quebrando, a Boeing falou ontem, o presidente da Boeing falou, chegou uma crise absurda, e aí o nosso governo está querendo salvar as empresas aéreas, tem que salvar mesmo, senão nós vamos perder mais empregos. Deixe seu comentário sobre isso aqui. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal, grande abraço, fiquem com Deus. E aí E aí E aí Amém.